Alô galerinha! Aproveita até o fim! E a receita de hoje qual vai ser? Não sabe? Imagina! Receita da Tia Lu, diretamente da Tia Lu. Legumes ao forno. Essa é uma receita muito versátil. Você pode colocar todos os legumes que você deseja, todos aqueles legumes que você gosta. Hoje eu vou fazer essa receitinha com a nossa famosa berinjela e abobrinha. Vou usar também uma cebolinha. Uma não, várias. Uma sequência de cebolas. Eu peguei o reflatório, piquei a abobrinha. Vou mostrar para vocês como é que é. Parti a abobrinha ao meio e cortei ela assim, com casca e tudo. Você pode também pegar uma assadeira. Pode estar utilizando uma assadeira. Uma assadeira boa, mas você tem que hidratar a assadeira com um pouquinho d'água, dependendo do legume que você vai usar. Por causa do tempo do cozimento. Você pode cortar em cubinho, você pode cortar ele redondo, você pode cortar em lascas, você pode usar batata baroa, você pode usar batata inglesa, você pode estar usando cenoura. O legume que ele dá na telha. Aquele que for da sua preferência. Essa é uma receita bem versátil. A produção hoje está animada aqui. E como vocês podem reparar hoje no meu cenário, eu estou assim, angélica, né? Angélica, minha filha! A cebola você corta ao meio. E ao meio de novo. E os nossos vizinhos. Aí você vem aqui com azeite. Sal. Pimentinha do reino. Alho torrado. Olha o telefone. Não vou atender. E hoje eu vou usar esse temperinho aqui, que veio da França. É, trouxeram pra mim da França. Uma amiga que esteve lá. Esse temperinho aí atrás. Trouxe temperinho. Essas ervas... Finas. Esqueci o nome da cidade. Mais. E... Voilá! Aí você leva ao forno. Ah, por quantos minutos você vai levar ao forno? Esquece ele lá. Como assim? É, você esquece ele lá. Quando ele estiver bem marinado, bonitinho. Você... Aproveita. Bota um papelzinho laminado. Pra poder manter... A temperatura. E espera aí, que eu já volto. Então, galerinha. Saí do forno. Vamos ver como é que ficou. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Coloquei um pimentãozinho amarelo, um pimentãozinho vermelho e um pimentãozinho verde pra dar uma cor. E agora, bora provar? Angélica. Naquela hora que o telefone tava tocando, a Angélica tava me ligando, falando que tá chegando. Né, Angélica? Nunca mais faça isso, hein? Hum... Hum... Muito bom! Galera... Galera... Inscreva-se. Clique em gostei. William Barbosa. Esse é o canal. Tchau!